E aí pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas ranqueadas, enfrentando o Kagi. O Kagi veio com tudo, com essa roupa diferente, ele é o Ryu, mas Kagi do mal. Olha, quase que me deixou tonto. Calma aí. Não para cima, quilão. Nossa. Ah, foi bonita a jogada. Oh, que mais é essa? Teletransportou, foi. Sai. Ah. Que coisa. Meu, eu... Confundiu agora. Não sei o que que dá naquele golpe, acho que se eu tivesse dado o pilão, eu teria pegado, viu? O que que vocês... Acho que dá... Ele tá roubando aqui. Lá pra lá. Cheguei perto. Eu ia dar o meu pilão, mas não deu certo. Ah, não, amigo. Aí você entregou, né? De novo. Entregou, valeu. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Adeus. Amigo. Final round. Fight. Sai! Olha, me agarrou. Tá dando tudo esse Kagi, viu? Pra cima. Matar as hemorrodas dele aqui. Segura! Olha! Pilão na cara. Tá dando o meu golpe aqui bonito, né? Deixa ele fazer o dele um pouco. Agora escuro o meu. Eita, já começou a farofar. Ah, fica aí, teletransportando. Vá. Só mais um golpe! Segura! Yes! Ele tá nervoso. Eu tenho que tomar cuidado aqui. Ah, socorro! Ah, tá lá! Será que ele vai farofar? Vá, pra lá. Gente, aqui tá bem tenso, viu? Pronto. Nossa! Já levanta para o fanon de novo. Pecado. Tá bom, amigo. Eu sei que você tá nervoso. Calma. Eu vou chegar perto. Só mais um golpe. Segurou. Ai, perdi. Calma aí. Eu vou ficar bem atento aqui. Ah, vai com a mãozinha mesmo. Tchau! E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever no canal. E obrigada por tudo. Tchau! Tchau! Você succesivamente vlog. Opanos rank off.